Ladies and gentlemen, eu sou o WWU, perfeito do meu canal, to com um bulezinho novo Vamos ver o que vai sair dessa vez? Será que alguém sobreviveu? Eu juro que eu ouvi a sua voz para além deste lado Será que alguém ainda tentou? Alguém ainda esperam para definir os seus olhos além deste lugar Onde os anjos caem em reina escuridão Onde o tempo dissolve a chama mais brilhante A chama mais brilhante Se eu sou a última pessoa viva Ou eu acendi antes do meu tempo Melhor eu ser a última pessoa viva Do que uma alma negada Então é assim que nós quebramos E é aí que encontramos a única esperança dentro deste lugar Onde os anjos caem em reina escuridão Onde os anjos caem em reina escuridão Onde os anjos caem em reina escuridão alma negada, se eu sou a última pessoa viva, ou eu não sei antes do meu tempo, melhor eu ser a última pessoa viva, do que uma alma negada. A primeira pessoa viva, do que uma 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 pessoa Ou eu acendi antes do meu tempo Melhor eu ser a última pessoa viva Do que uma alma nega Do que uma alma nega Sim, eu sou a última pessoa viva Ou eu acendi antes do meu tempo Melhor eu ser a última pessoa viva Do que uma alma nega Como vocês puderam ver, isso foi o Cantando Traduzido 46 E dessa vez foi com uma música Christian Metal Pra quem não conhece ou conhece Então pra mulherada que esse vídeo gostou Um beijo pra quem ouviu esse vídeo gostou Valeu, nos vemos no próximo vídeo Que eu não sei o que pode acontecer Tudo pode acontecer e tchau! Tchau!